Olá, esta é a série Áudio sobre IP e Workflow no Rádio, da trilha SETE Rádio do SETE Experience Academy. Nesse módulo, vamos conhecer o case do Sistema Globo de Rádio. Nossa convidada é a Beatriz Moura, coordenadora de engenharia do Sistema Globo de Rádio e membro do grupo de rádio da SETE. Bem-vinda, Bia. Marco, obrigado pelo convite, agradeço. Muito grata, me sinto honrada e desafiada de compartilhar as nossas experiências com o Áudio IP. Estou no Sistema Globo de Rádio, atuando na parte técnica desde os 16 anos, entrei lá bem novinha, passei por todas as áreas técnicas da rádio e agora mais recentemente de engenharia também. Nessa minha jornada aprendi muita coisa, participei de diversas mudanças, entre elas a mudança do áudio analógico para o ambiente de áudio sobre IP. A gente passou pela fase de motivação, de escolha de implantação, mas a escolha e a motivação da Whitton, acredito, seria a possibilidade de fazer múltiplas conexões, de atender a nossa peculiaridade de operação pela rede CBN, pelo fato de ter duas rádios que transmitiam futebol e às vezes a gente tinha quatro transmissões simultâneas. Mas era um estúdio, assim, estou exemplificando bem, num estúdio tinha uma pessoa fazendo programa para São Paulo, aqui do Rio de Janeiro, de São Paulo para o Rio, mas a fase de implantação não foi tão simples assim. Eu lembro que foram meses de conversa. Enfim, a gente passou por um processo de, posso dizer, até de quase que um ano de homologação para colocar esse sistema em operação. Nós temos 11 estúdios com a tecnologia IP, nós temos 119 blades, para quem não conhece essa expressão, é a interface, né? Que a Whitton usa para a entrada e saída de áudio. Então, a gente tem 119 blades, 156 placas de áudio virtuais. No Rio de Janeiro, só no Rio de Janeiro, nós temos 1.200 sinais de entrada e saída. E, em São Paulo, a gente já chegou a ter 16 mil conexões simultâneas rolando, na hora lá, ao mesmo tempo. Mas essa primeira imagem aí foi de um dia, foi de um domingo de sol aqui no Rio de Janeiro, com quatro jogos, era final de brasileiro. Então, os quatro jogos eram na mesma hora, né? Dos quatro grandes cariocas, Botafogo, vou começar pelo Botafogo, óbvio, né? Flamengo, Vasco e Fluminense. E nós cobriríamos os quatro jogos. E isso aí, só essas conexões aí que vocês estão vendo, aquele se maranhado de fios, de pets, era para concluir essa jornada. Você imagina a loucura que é trabalhar com esse monte de pets, fazer conexões simultâneas com uma mão só, tendo que conectar às vezes mais de oito pets. E, à direita, vocês veem a carinha aí do Navigator, é o nosso novo pet, nossa régua de pet virtual. Aí, a gente fecha as conexões. Na parte horizontal, a gente tem as fontes, né? O source. E, na parte vertical, a gente tem as destinations, que são os destinos, as entradas de equipamentos. Então, só aqui no Rio de Janeiro, a gente tem mais de 1.200 sinais, entrada e saída aí. Então, imagina como essa janela corre para o lado, para cima e para baixo, né? Essa era a console que a gente tinha na Central Técnica, a DJI. Talvez muita gente se familiarize com essa imagem aí. À direita é a imagem mais recente que a gente tem da nossa Central Técnica. Como vocês podem ver, a gente usa uma mesa virtual. Hoje em dia, a gente tem a possibilidade de colocar todos os áudios diretamente no estúdio, sem que isso passe pela Central Técnica. Então, a Central Técnica valida. E esse áudio externo é enviado diretamente para o estúdio com apenas um clique. Essa mesa com 24 canais. E a gente, além disso, consegue monitorar e operar qualquer surface dentro do nosso ambiente. Já aconteceu de um operador, estou contando um caso aqui para exemplificar bem, de passar mal e o operador da Central Técnica assumiu a mesa sem sair do lugar, sem sair da Central Técnica, assumiu a mesa do estúdio. E o programa estava ao vivo, tinha locutor no estúdio e a gente conseguiu tocar sem que o operador nem saísse da Central. Então, essa é a parte da nossa nova Central Técnica. Um ganho que o pessoal do jornalismo gostou muito. É o nosso sistema de apuração. Então, essas duas imagens aí, eu não sei se dá para ver bem, mas tem dois microfones ali, né? Um microfone, a primeira imagem, um microfone com a repórter e o outro lá na outra girafa. A gente tinha dois microfones, dois mixers, e essa repórter, quando falava para a Globo, na apuração, ela ia para um lado da mesa e usava um microfone e um retorno. Quando ela falava para a CBN, ela ia para o outro lado da mesa, usava um microfone e um retorno. Na segunda imagem, dá para ver o mixer ali em cima da mesa e dá para ver que tem um outro ali atrás, exatamente do outro lado. Na última foto, é a foto mais recente que a gente tem da nossa apuração também, e como vocês podem ver, a gente tem um Deep Panel que ativa uma conexão simultânea de sinais direto no sistema. Então, o que a gente faz? A repórter senta, isso aí está do lado dela na mesa, a repórter da apuração, do lado do computador dela. Quando ela quer falar na CBN, ela aperta o primeiro botãozinho ali e ela automaticamente recebe retorno da CBN e o áudio do microfone dela vai direto para a CBN, do estúdio CBN, direto para o operador. E quando ela é chamada na Globo, chegou o horário dela entrar na Globo, ela aperta o segundo botãozinho ali e automaticamente ela é direcionada para o estúdio da Globo e o retorno idem. A gente tem uma previsão, inclusive, de instalar em todas as nossas ilhas de edição essa ferramenta para que nossas ilhas se transformem em pontos de transmissão. Então, o repórter pode estar na ilha, pode estar gravando um material, pode estar gravando uma entrevista e se ele precisar entrar de lá para qualquer uma de nossas redes, seja Brasília, BH, São Paulo, basta apertar um botão e ele vai ser direcionado para lá. Essa foto é muito legal, é o estúdio antigo da Rádio Globo, antes dessa mudança para o ambiente IP, é uma BMX saudosa e esse à direita é o nosso estúdio no Projac, aqui no Rio, aqui no Infoglobo, onde nós trabalhamos, é mesmo o layout. Outras imagens de curiosidade, como era central antigamente, nessa segunda imagem, a gente consegue ver os Eagles, que vocês devem lembrar bastante deles, e eles faziam o backup da nossa comunicação de rede, deve ter uns 10 ou 8 ali, e se isso era backup, nós tínhamos ainda o sistema todo principal. Hoje em dia a gente tem, a gente trabalha com o Tailine Gene, ele faz 6 conexões simultâneas, até 6 conexões simultâneas, e ele tem uma interface de áudio que fala com o nosso sistema. A gente, ao invés de sair com 6 cabos entrando e 6 cabos de áudio analógico saindo, a gente simplesmente pluga um cabo de rede, liga no nosso ambiente IP, e a gente tem esses 6 áudios, 6 entradas, 6 saídas no nosso sistema através de um cabinho de rede. Então, a gente limpou muito o nosso ambiente. Tem gente que entra lá e fala assim, nossa, nem parece central técnica, nossa, nem parece que possibilita a gente, o áudio sobre IP, a gente fazer isso, né? Então, aí está todo o nosso sistema de comunicação entre rede de Rio, Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, inclusive o backup. Possibilita a gente acessar duas portas de internet, e a gente coloca duas internets, então a gente ou sai por uma ou sai por outra. E ele, além disso, mesmo ele sendo, toda a interface de áudio dele sendo via cabo de rede, ele também tem uma entrada e saída física de emergência, caso você precise. E aí eu vou falar sobre redundância lá na frente, e a gente utiliza esse recurso de alguns desses timelines para atuar em caso de desastre. A continuação dessa apresentação, você acompanha no próximo episódio.